Então, meus amores, hoje nós vamos fazer um arroz doce, tá? Sem leite. Então, vou pôr cozinhar agora, ó, uma xícara de arroz. Vou pôr ela cozinhar bem, vou lavar, né? E vou pôr cozinhar, tá? Então, meus amores, olha, eu vou, tô cozinhando o arroz na pressão. Então, enquanto eu cozinho o arroz, eu vou queimar aqui, ó, uma xícara de açúcar. Nós vamos fazer uma calda, pra nós, com açúcar queimado, ó. Então, não vai deixar ele queimar aqui, ficar aquela calda bem consistente mesmo, douradinha, tá? Pra gente poder fazer nosso arroz doce. Tá cozinhando na pressão ali, ó, do lado, tá? Olha pra você ver como ele vai queimando e dourando, ficando douradinho, tá vendo? Isso aqui, gente, dá um sabor no nosso arroz doce maravilhoso. Então, meus amores, olha, o arroz já cozinhou, tá? Olha, dez minutinhos na pressão, ele tá cozido, olha pra você ver. Cozidinho. Vou pôr devagar, gente, porque senão ele vai fazer um vapor muito grande. Mesmo que ele esteja crente, que ele esteja quente, ele vai fazer um pouco de vapor, tá? Porque ele tem um pouquinho de água, né? Então, eu vou deixar ele cozinhar agora, vou pôr tudo, ó. Agora nós vamos deixar ele cozinhar bastante aqui, ó, pra ele poder dissolver todo esse açúcar e ficar bem amarelinho. Aí, a hora que ele tiver soltar todo esse açúcar aqui, desmanchar tudo, eu volto mostrar pra vocês. Agora tem que esperar. Gente, esse arroz doce aqui é dos deuses. Maravilhoso. Principalmente, gente, que é vegano. Você não usa leite. Então, meus amores, olha isso. O açúcar dissolveu. Gente, tá um cheiro aqui, só com o açúcar, gente, já tá um cheiro maravilhoso. Olha isso. É dos deuses. Agora, meus amores, nós vamos colocar um leite de coco. Uma garrafinha de leite de coco nós vamos colocar. Tá? Olha isso. Que cremosidade, olha. Agora nós vamos deixar ele cozinhar bem com o leite de coco. E vou colocar, ó, meio pacote de coco. Olha isso. Na verdade, eu vou colocar um pacote. Então, olha isso, meus amores. Mas pra ele ficar bom mesmo, eu ainda vou colocar um pouquinho de água e deixar ele cozinhar mais um pouco. Que é pra ele poder pegar bem o sabor do... Um pouquinho de água, né? Pra ele cozinhar, pegar bem o sabor do coco e do leite de coco. Então, eu vou colocar um copinho de água. E deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Porque senão, na hora que ele esfriar também, ele vai ficar duro. Então, ele não pode ficar muito seco, né? Então, vamos deixar ele cozinhar mais uns 20 minutinhos no fogo baixo. Aí, ele tá pronto. Gente, é dos deuses. Então, os amores, ó, ficou pronto. Olha que cremosidade, gente. Que delícia. Tá vendo que maravilha? Então, meus amores, pra completar, ó, nós vamos colocar um pouquinho de canela. Porque o sabor fica maravilhoso, né? Você viu como rende uma xícara de arroz? Como que rende? Eu gosto com bastante canela. Então, meus amores, essa é a nossa receitinha de hoje. Arroz doce, sem leite, arroz vegano. Você dá o nome que você desejar pra você. Faça que vocês vão amar essas receitas, tá? Até a próxima, se Deus quiser, gente. Beijos! Beijos! Obrigado.